E um idoso de 67 anos acabou ficando ferido após negar emprestar um dinheiro a um outro idoso de 52 anos aqui no Jardim Campo Belo, na cidade de Paranavaí, neste domingo. A nossa equipe conversou com a soldada Bárbara, que tem mais detalhes sobre esta ocorrência. O PM recebeu uma solicitação de que haveria um homem agredindo um outro senhor e quando chegou no local, essa vítima estava ferida e alguns populares, pessoas que estavam ali próximas, relataram que o autor, o provável autor, estava em um banheiro trancado. Os policiais foram até este banheiro, conseguiram abordar o indivíduo. Ele relatou que teria pedido uma quantia em dinheiro à vítima e esse se recusou a emprestar, a dar o dinheiro. Então ele acometeu esse roubo, que ele levou a quantia em dinheiro da pessoa e agrediu. Então foi feita busca, tanto na pessoa, no autor, no ambiente em que ele estava, no banheiro, nas proximidades. Porém, tanto a carteira como a quantia em dinheiro não foi encontrada. Dessa forma, foram encaminhadas à delegacia, estando à disposição da justiça e para prosseguir com as investigações. A vítima tinha um grau de parentesco com o autor das agressões? Não, não foi relatado nenhum grau de parentesco para a equipe policial. Ou seja, eles não se conheciam, provavelmente uma discussão ali que teria ocasionado essa agressão. Sim, não havia conhecimento das partes, às vezes tiveram algum desentendimento e acabou ocorrendo esse roubo. Bom, está aí, uma situação lamentável que aconteceu neste fim de semana aqui na cidade de Paranavaí. O senhor aí, de 67 anos, a vítima, foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgêncio, SAMU, encaminhada até a unidade de pronto atendimento da cidade de Paranavaí. O homem, o autor, o outro idoso de 52 anos, ele foi preso e foi encaminhado à 8ª Subdivisão Policial da cidade de Paranavaí. Eu volto com você ao estúdio.